Olá, salve, salve! Pode chegar que o Soterópolis está começando. Hoje nós temos literatura, teatro e música para dar um pouquinho de leveza para a nossa semana. Veja o que preparamos especialmente para vocês. Estamos na TRIA Galeria de Arte em Salvador. Olha que espaço bacana! O acervo da galeria contempla artistas consagrados e jovens promissores. Todos coabitam o mesmo espaço. São 400 metros quadrados, com obras em diversos formatos. Pinturas, aquarelas, gravuras, esculturas e fotografia. A TRIA Galeria está localizada na Rua do Timbó, no Caminho das Árvores, aqui em Salvador. Você também pode acompanhar as novidades pelas redes sociais e site triagaleria.com.br. Saudades de uma peça, né minha filha? Lúcio Tranquese apresenta o solo terrário, com dramaturgia de Clara Romarins e do próprio Lúcio, e direção de Paulo Moraes. Esse personagem que está em casa, que constrói esse seu terrário, ele também recorre à mochila como objeto, né? Coloca várias memórias dentro dessa mochila, e você fala dessa questão da rotina como inimiga, do isolamento social. Como é que você aborda esses temas no espetáculo? O tempo é uma coisa que a gente não consegue muito mexer no tempo. O tempo corre, o tempo passa, mas o espaço, o espaço a gente pode transformar, o espaço pode me levar a outras reflexões sobre esse momento, né? Então, eu montei um acampamento dentro dessa mochila, então eu juntei as plantas que eu tinha, eu armei uma barraca, então eu comecei a lembrar das minhas histórias, eu andei muito na Chapada. A minha primeira trilha me levou para o Vale do Capão, voltei várias vezes para lá, fui tornando aquele lugar parte de mim. Porque eu queria estar em contato comigo, eu queria ter essa noção da escuta, da atenção, do cuidado consigo mesmo, né? Então, todas essas coisas foram sendo lembradas durante essa brincadeira. Cobra! Nessa hora, eu senti uma pressão do meu ombro como se uma cobra tivesse apoiado o cabeçalinho. Eu gelei, o corpo todo se arrepiou. Essas histórias todas, elas são reais. Elas mais parecem fantasia, mais parecem emoção, mas elas realmente foram vividas por mim. Algumas são tão surreais que elas parecem mentiras, mas elas não são. A minha primeira trilha foi uma das mais difíceis da Chapada. Depois de uma longa descida, chegamos numa rua de terra batida. Eu segui em direção a uma vila. Andei pra caramba e não via ninguém. Meu grupo tinha sumido. Eu não tava tão atrás. Quem é este homem de terrário? Qual o conflito desse personagem? Eu mesmo, com as minhas histórias, com a minha dor, nesse momento, de estar confinado. De estar me preservando e preservando aos outros sem sair de casa. Quando a gente fala da gente, quando a gente fala dos próprios sentimentos, das próprias emoções, a gente chega mais próximo do povo. Muitas vezes eu vi na Chapada histórias de que quando um garimpeiro encontra um diamante, o coração dispara. A pedra valiosa demorou milhões e milhões de anos num calor absurdo dentro da terra para ser formada. E mais milhares para chegar na superfície, nos leitos gelados dos rios. Arquivo de Espaço é uma parceria da TVE com a de Mint Produções. A cada semana a gente apresenta um espaço cultural. Hoje é a vez do Teatro Dona Cano. Esses dias, eu li que buscar algo entre memórias espalhadas é como peneirar areia. Há algo que fica e algo que simplesmente foge. Hoje, nessa viagem a Santa Mário, eu senti o tempo escapando das mãos como areia no vento. Sem permissão para entrar no teatro nos últimos meses, nem para um registro rápido, nos entristecemos muito. Mas entendemos que é exatamente para isso que estamos olhando. O que esses espaços dos encontros olho no olho, desocupados por decreto, por lei, por um vírus, pela impossibilidade da presença física, o que esses espaços têm para nos dizer sobre nós? Eu conheci o Teatro Dona Cano como técnica iluminadora que sou. E é através de um colega que eu venho buscar notícias desse espaço. Eu sou Cléomo Sacramento dos Santos, trabalho no Teatro Dona Cano há mais de 15 anos. A primeira vez que eu entrei no teatro que fiquei encantado foi como público. Acredito que não era nem de maior ainda. Me apaixonei por aquele espaço, lugar lindo, aquelas luzes todas que eu não era acostumado a ver. Aquele palco, cadeira tudo arrumadinha, tudo bonitinha, carpete. Eu não tinha costume de teatro, eu não tinha costume de entrar nesse lugar. Eu aprendi minha profissão no Teatro Dona Cano. Iluminação, sonoplastia, faço serviço de roda também, várias coisas, sou topa tudo. Eu cheguei como porteiro, comecei a trabalhar no teatro e virei o responsável técnico. Aí aprendi a lidar com as pessoas, porque trabalhar com gente é complicado. Complicado é prazeroso e complicado ao mesmo tempo. Chamam o Teatro Dona Cano de mini TCA. Muitas pessoas, quando chegam no teatro, não acreditam que o teatro tem mais de 18 anos de existência. Se faltar uma pedra, solta uma pedra, a gente vai procurar essa pedra pra colocar no lugar. Não deixa lá. É o amor que a gente tem o Teatro Dona Cano. É família mesmo do teatro. A gente lá é uma família. A pandemia chegou no Brasil, veio aquele susto. Aí, de repente, começou a sair os decretos, municipal, estadual. E tem gente que tinha evento certo, programado, que fazia todo ano. Pronto, aí parou tudo. Parou geral. Aí vários técnicos aí estão passando fome, muita dificuldade. Muito... Não tem evento pra se fazer. Você vive de evento, não tem evento pra se fazer. Vai viver de quê? Muito mudando até de profissão, vendendo equipamento. Agora, também tem a parte. Vender a quem, se tá tudo parado? Esperamos, rezamos que isso passe rápido e tudo volte a ser como era antes. Mas que tá difícil, tá. Mexe também com o psicológico da gente. A gente fica triste. Se o teatro fosse gente, ele tivesse o coração pra dizer alguma coisa pra nós, ele... Eu acho que ele diria, voltem. Voltem. Eu faço parte de um grupo social. Um tipo de comunidade heterogênea que tenta, como outras, achar um jeito de manter seus meios de sobrevivência e sanidade. Não estamos numa ficção científica. Nem seríamos as personagens principais. Mas estamos aqui. Este arquivo é vontade de memória. É o desejo de preencher de teatro a vida, de preencher de vida os espaços vazios que nos ocupam. E de imaginar um mundo impossível agora pra não sucumbir ao medo do futuro. Ainda vai ter muito samba no pé no programa de hoje. Mas agora vamos falar de um dos mestres que abriu essa roda. Sua excelência Oscar da Penha, o nosso Batatinha, é homenageado em um musical que conta a sua vida e a sua obra. Imperdível. Não é só o samba no pé que fala que bom o sujeito é. Todo o nosso corpo conta histórias. No projeto Danças na Tela, cada pessoa dança seus desafios, seus aprendizados e com estilos variados, porque muitas delas dançam alegria. Vem cá, velho. Você sabe o que é ser Brau? Brau é aquele cara que chega chegando. Programa e desprograma em seu sistema. Para falar dessa figura irreverente, cheia de estilo, a artista Ana Dumas lança o seu livro Brau, Manifesto Brasileira Universal. Que demais, hein? Brocô! Vamos para um rápido intervalo. Já, já a gente volta com arte e cultura no Soterópolis. Estamos de volta para comemorar os 18 anos do Soterópolis, o nosso Sote. E vamos abrir nosso baú para rever algumas de nossas produções. Você já parou para observar os seus pés? Já reparou que o formato deles muda quando você calça um daqueles elegantes sapatos de salto alto, aquela sandália baixa, ou mesmo quando os exibe nus, descalçados de qualquer proteção? Pois saiba que esses questionamentos instigaram e instigam o meio acadêmico. Tanto que, em 1999, foi esse o tema escolhido por Larissa Dami para sua pesquisa de conclusão do curso de graduação da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia. Qualquer trabalho de dança que é feito com qualidade, com a direção correta, fortalece a musculatura dos pés, fortalece os pés. Existe o cuidado especial com os pés. Existe um aquecimento específico de cada dedo, o cuidado com o metataço, o cuidado com o calcanhar, o tornozelo. O samba, que tem um pé no Brasil e outro na África, é um exemplo disso. Afinal, como se tirar a importância dos pés em uma dança com movimentos tão requebrados e, por isso mesmo, tão necessitados de uma boa base de sustentação? No samba, os pés funcionam como todo estilo de dança, como equilíbrio, como base. E com uma afinidade muito grande, uma relação muito fiel ao ritmo que cada samba pede. O coreógrafo Eliso Pitta passou 18 anos nos Estados Unidos, onde chegou a trabalhar até com a Walt Disney. Sempre ligado à dança afro, Pitta aproveitou a experiência internacional para aprofundar seus conceitos sobre as especificidades do estilo. E percebeu que, na dança afro, os pés têm funções muito particulares e importantes. Essas danças, muitas delas, danças religiosas, danças que têm uma conotação com elementos da natureza, etc. Essa questão do pé estar no chão, isso em decorrência da tentativa da proximidade, de se manter esse contato direto com o solo, com a terra, com a natureza. Então, o máximo do tempo, os pés estão sempre no chão. Já no balé clássico, os pés assumem outra postura, buscam a delicadeza, o sublime, elevam-se constantemente do chão. Querem mostrar o belo através da leveza. A busca da dança é a busca da leveza, a busca do sublime. A preparação para a ponta é muito sofrida. Você tem que trabalhar tecnicamente, você tem que ter um fortalecimento muscular para subir na ponta. Agora, não adianta você subir na ponta se você não tem a noção de que seu pé é a raiz. E o que dizer, então, da dança flamenca? Essa modalidade que, além dos movimentos sensuais, exige do dançarino paixão, já que expressa a história do povo cigano. Era uma brincadeira dos ritanos em aldeias, né? Eles começavam a bater o pé e tal, e aí vinha a expressão com os braços, depois o baile por inteiro, mas sempre a força está no sapateado. E os pés é uma forma de percussão, além das palmas do carrão. Então, é uma força de expressão muito forte dentro do flamenco. A gente conversa, os pés conversam com o guitarrista, com o cantaô. É a forma de expressão fundamental no flamenco. Muito bacana essa reportagem. Agora é hora, ó, de samba no pé. Juliana Ribeiro lança o novo disco Preta Brasileira Estúdio ao Vivo. Aumenta o som aí! Juliana Ribeiro chegando e encantando, trazendo samba e muita pulsação ao nosso Soterópolis. 20 anos de carreira, no repertório, pensante e pulsante ao mesmo tempo. Ju, por que Massaran do Pior? Massaran do Pior é o lugar onde o produtor fonográfico desse CD, que é a Caji, tem um estúdio. A gente resolveu imergir nessa história. Vamos todos para Massaran do Pior gravar? Vamos! Ele convidou e a banda toda tocou. E a gente foi. A gente gravou todas as bases do CD ao vivo. Por isso, o subtítulo é Estúdio Vivo. Porque eu queria que essa sonoridade do ao vivo chegasse até as pessoas. Que é uma grande dificuldade, eu acho que para a maioria dos artistas. Uma coisa é o CD, outra coisa é o show. E a energia do show é única, né? Então, por que não trazer essa energia do show para o CD? Depois, a gente foi para o estúdio aqui de Marcos Sampaio e gravou as vozes, backing vocals, essa parte mais fina e melódica. Falam que meu cabelo é ruim, é bom brilto, oi, oi, é pichain. O olho é feito porta de serviço, é um início invisível contra mim. E, aliás, não só energia de natureza, como também energia de maternidade. Porque esse disco, de certa maneira, foi gerado também ao mesmo tempo que você estava aí com sonora sendo aquecida no forninho. E tem aí, inclusive, faixa homenagem, faixa bônus a ela. Já quero saber da transformação da Juliana antes e depois da maternidade. Sonora foi uma grata surpresa, porque ela chegou no meio do processo da gravação. Enquanto a gente gravava, um belo dia eu estava em Massara, ando pior, voltando e tal. E aí eu resolvi fazer o teste de gravidez. E olha que ela estava lá. O pai dela, César, meu companheiro, faz uma canção chamada Sonora. E aí o maestro também, Marcos Bezerra, que é o diretor musical, falou Pô, essa música tem tudo a ver com CD. E um outro maestro, que também faz parte da banda, Vinícius Freitas, falou assim, eu vou fazer o arranjo para essa música. E ficou genial. A rua inteira veio te ver O sol te olhar só para nascer E nas estrelas os cristais Amor que não acaba mais A ideia dessas 11 faixas é que, em todas elas, as personagens são femininas. Todas as faixas são mulheres que falam. Cada uma de nós, mulheres pretas e artistas, somos múltiplas. Nós temos todas essas mulheres e várias outras têm. Então, quando isso tudo é colocado através da canção É simplesmente desaguar de nós mesmas De tudo que a gente tem e muito mais A gente tem muito mais coisa dentro Sou preta brasileira Cansei dessa besteira Agora eu vou falar Eu sou a negra clara Mulata escura Mistura do ser Esse é um CD contemporâneo, atual Ele está falando dessa mulher de hoje Das questões dessa mulher de hoje E pensar que as nossas vozes agora Mais do que nunca precisam reverberar E a música é esse veículo A música consegue fazer Porque a música é líquida É isso Preta brasileira em todas as plataformas digitais Acessem Vai ser um prazer cantar para vocês aí na casa de vocês, minha gente Vou ao shopping sempre com segurança Me olhando de lado No passaporte Eu prendo meu cabelo Pra não ser reprovado Entre os ativistas Sou sempre a desbotada Assim não dá Aí não dá, hein Sou preta brasileira Cansei dessa besteira Agora eu vou falar Já que você conheceu o disco Preta brasileira Que tal conhecer agora O livro Continua Preta A vida de Sueli Carneiro? Eu era uma moça negra Indignada Que teve a sorte De encontrar Pessoas que me mostraram Caminhos Que eu podia potencializar A história de Sueli Carneiro Uma das intelectuais brasileiras Mais respeitadas deste país Um nome que com certeza É uma referência Quando se trata de movimento negro brasileiro Bianca, qual a sua relação com a Sueli? Vocês já se conheciam, obviamente Mas eu não sei como é que era Essa conexão de caminho Se você já tinha uma intimidade Como é que foi Que você chegou E propôs o convite E ela de cara aceitou Como é que foi? Olha, eu fiz uma entrevista Com a Sueli Para a capa da revista Cult Em maio de 2017 E antes dessa entrevista A gente não tinha Nenhuma relação Eu era leitora Da Sueli Carneiro Mas ela não sabia Quem eu era A gente nunca tinha conversado E então Eu pedi Para fazer essa entrevista Com ela Que seria a capa da revista Ela não queria De jeito nenhum Mas depois ela topou Compreendendo a importância Para nós Todas mulheres negras De ter uma mulher como ela Na capa da revista Em bancas de jornal No país todo E aí foi a primeira vez Então que nós conversamos E a partir dessa entrevista Nós começamos A trocar mais vezes E aí quando a gente Se encontrava Em atividades Do ativismo Ela me reconhecia Então a gente começou Ali uma relação A única preta da escola Sempre soube Desde sempre Que precisaria ocupar O mundo branco Como é que você consegue Destacar isso Nessa biografia? A foto de capa É muito emblemática Uma foto Que não é incomum Mas que a gente não está acostumada A ver como uma foto Que retrata a desigualdade racial No Brasil Que retrata o nosso racismo Esse lugar da menina preta Na escola E depois buscando Construir autonomia política Para mulheres negras Em diversos espaços Guilherdez É a instituição A qual eu tenho dedicado Mais tempo da minha vida Que acaba de completar 30 anos de existência E tem sido O meu espaço fundamental De ativismo Nas questões de gênero E raça Tem uma frase clássica Que marca muito A Sueli Entre a esquerda E a direita Eu continuo preta Bom, ela disse isso Há décadas atrás Me parece ainda Muito atual E contemporâneo Inclusive isso Talvez tenha motivado O título Queria que você comentasse Essa frase Ela tem uma reafirmação De autonomia política Quem é desavisado Pode vir assim Ah, então Ela está falando De um lugar De neutralidade Que não é nem de esquerda Nem de direita Não A direita Promove E defende Um lugar de subalternidade Para pessoas negras Isso não é novidade Quem promete Luta por Justiça Equidade É a esquerda Só que essa promessa Também não se concretiza Quando Sueli afirma Que entre a direita E a esquerda Ela continua preta Ela reafirma Um lugar de autonomia Política De que não vai entregar Cheque em branco Para a esquerda Não é porque a esquerda Faz promessas Para a população negra Que dá para confiar Integralmente Porque se a questão racial Não for prioritária No combate Às desigualdades Esse combate Não vai ser efetivo Dessas suas muitas escritas Da sua já experiência Ainda que jovem Na literatura Já com várias passagens E assinaturas O que é que fica De aprendizado Depois dessa última escrita Depois desse contato Mais aproximado Com Dona Sueli Carmeiro Que a produção intelectual Política Ativista Literária De mulheres negras E de homens negros Não foi Suficientemente Disseminada No Brasil Então a gente tem Um trabalho Enorme Que precisa ser feito A muitas mãos De contar Histórias Várias De quem somos Por hoje é só Obrigado pela sua companhia Participe do programa Siga as nossas redes sociais Envie sugestões E se puder Fique em casa Use máscara A nossa equipe está aqui Usando máscara E colabore com o isolamento social Uma boa semana E até o próximo programa Rompitogou Sua alma já responde Rompitogou Sua alma já responde Ela Rainha da roda Vinga Faz a gira-gira E lá Seu corpo responde Ela Oxum Com oia Feita Que o sagrado Protege E faz Sambadeira De lá E lá Sua alma Estremece Ela Oxum A parar Olha Ela Na biela É rainha É rainha Primavera De lá Toda Ela Preta Bela Sambadeira 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 Sambadeira